O Atos tava apaixonado pela sua namorada, mas o que ele não sabia é que o Naru roubou a namorada do Atos Olha só, o Atos tá chorando, o que que aconteceu? Eu vou lá perguntar pro Atos o que que tá acontecendo, por que que ele tá chorando Atos, Atos, o que que tá acontecendo, o que que você tá chorando, fala pra mim Higgy, eu preciso de uma namorada, eu fui amaldiçoado e eu tenho 24 horas pra conseguir uma parceira Atos, você tá chorando por isso, mas ninguém te quer mesmo, você é muito fedido Desculpa, Atos, desculpa, não, você não é fedido não Não, não, você não é fedido não Eu acho que eu nunca vou conseguir uma namorada, eu tô muito triste Me ajuda, por favor Ah, me dou mal com as meninas Tá, Atos, pode deixar comigo que eu vou te ajudar Olha só, essa daqui é a casa do Naru, a nova casa que ele comprou E parece que ele roubou a namorada do Atos, eu acho que sim E eu espero que ele esteja em... Olha só, ele está ali em cima, eu nem tinha visto Ele tá com a namorada do Atos Comenta aqui o nome da namorada do Atos, porque eu não tenho nem ideia Ele tá olhando pra mim, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, porque senão ele vai me ver O Naru roubou a namorada do Atos, eu não acredito Eu achei que o Naru era amigo do Atos, mas ele não é O Atos precisa descobrir isso Eu vou gravar eles e eu vou provar pro Atos que não fui eu Pronto, agora eu vou tirar uma foto Um, dois, três e... Pronto, agora sim Eu vou enviar pro Atos pra ele ver que não fui eu Pronto, agora que eu enviei pro Atos, ele vai descobrir tudo a verdade Tá, agora eu preciso env... Ah, eles tão me vendo Não, 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 não Sai daqui, sai daqui, Naru Devolve a namorada do Atos agora Não, não Eu atirei na namorada do Atos sem querer Agora ferrou, o Atos vai ficar muito bravo comigo Ah não, o Naru roubou a namorada do Atos e agora já era Eu preciso recuperar a namorada do Atos agora de alguma forma E esse daqui é um dos desafios E eu preciso passar esse mapa do Istanbul Guys Mas eu preciso passar... E eu não posso perder nenhuma vez Porque senão eu não consigo recuperar a namorada do Atos Tá, deixa eu passar por esses negócios aqui Parece um picolé Pronto, deixa eu passar aqui Só falta mais um Aí, consegui, boa Agora a gente tem que passar dessas pedras que tão caindo Olha, eu tenho que tomar muito cuidado Não, não Ai, quase que ela me empurra Deixa eu vir pra cá E pronto, consegui, boa Boa Não, não, a pedra tá me empurrando Ai, quase que eu fui embora Pronto, eu acho que aqui pelo lado dá certo A pedra não me pega Ai, ai, vem pra cá Ai, consegui, boa E agora a gente tem que passar desses picolés aqui também Agora, pronto Aí eu pulo aqui Não, 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 não Não, não Ai, quase que eu caio Tá, agora vai Agora vai Vai, 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 vai Pronto Boa, eu consegui passar Agora eu tenho esses negócios aqui que eu não posso bater Ai, o negócio me empurra Não, 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 não Tá, beleza, beleza, beleza Agora a gente tem que passar pra cá Vai, vai, vai Rápido, rápido Boa, consegui Agora a gente tem que tomar muito cuidado Porque esse negócio aqui Ele fica invisível E a gente cai lá embaixo Ai Ah, não Não, 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 não Tá, agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir Eu tenho certeza Vai, 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 vai Ai, boa Ai, consegui Tá, agora a gente tem que passar por esses negocinhos aqui Que é bem fácil Tá, a gente não pode tocar em nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Boa, boa, funcionou Agora eu tenho que passar por isso aqui também Que é mais difícil Ai, agora vai, agora vai, agora vai Tá, tá Não Ah, não, eu caí de novo Tá, eu já consegui passar Agora a gente tem que passar pelas partes mais fáceis Que é essas daqui Elas me dão dano Eu tenho que tomar um cuidado Eu não tô conseguindo nem correr mais Porque agora tem essas bolas aqui que Ai, caramba Eu tenho que passar quando ela voltar Boa, boa, boa Vai, 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 vai Consegui Não, não Eu perdi Onde eu vim parar Que lugar é esse Que tá cheio de lava E tão pegando fogo E por que que tem um cupido aqui Rig, você precisa passar pelos desafios Passa por esse parco Pra você conseguir ajudar A recuperar a namorada do Atos Ah, tá bom cupido Pode deixar Eu vou conseguir Fica tranquilo Eu preciso passar esse parco aqui Mas eu acho que vai ser um pouco difícil Porque que tem muita lava aqui E eu não quero cair Boa, consegui fazer esse pulo Que é muito difícil Agora a gente tem que vir pra cá E pra cá E pra cá E agora a gente só precisa completar esses dois pulos aqui Que é Pronto Consegui E agora o que que tem aqui dentro Vovô Atos? O que que você tá fazendo aqui? Oi, Rig Como é que você tá? Você precisa descobrir o segredo do Naru Pra conseguir ajudar a namorada do Atos Como assim descobrir o segredo do Naru? Vovô Atos O que que eu preciso fazer? Você precisa descobrir o segredo mais vergonhoso do Naru Pode deixar que eu vou descobrir o segredo do Naru Ele me paga Eu vou aproveitar que o Naru tá sozinho em casa Pra descobrir o que que ele faz E qual é o segredo mais vergonhoso dele? Eu vou saber de tudo O Atos deve tá muito bravo comigo Espero que ele não tenha mandado o Rig pra vir aqui Ele é tipo segurança do Atos Como assim? Ele vai assistir Barbie Ele assiste Barbie O Naru assiste Barbie Eu não acredito O Naru prendeu a namorada do Atos ali naquela casa Que é um rack Que tem um monte de rack de construção E eu tenho que tomar muito cuidado Eu preciso salvar ela dali Porque esse é o meu próximo objetivo O problema é que tem alguns lasers aqui na frente E ali algumas bombas Que eu não posso tocar Porque senão vai explodir tudo Mas é óbvio que o Naru não é tão inteligente assim Porque é só eu vir aqui pular E aqui a gente quebra as minas explosivas A gente tem que quebrar tudo Porque senão a gente não pode nem passar perto Porque senão vai explodir tudo Pronto, pronto Só que agora o problema é que tem uma câmera aqui Ah, a câmera me viu A câmera me viu E apareceu um monte de Naru apaixonado Que isso? Sai daqui, Naru apaixonado Sai daqui Caramba Todos os Narus apaixonados estão tentando me atacar Sai, sai, sai Ah, não, não, não Essa câmera não era pra ter visto ela Parece que são muitos clones do Naru Eu não posso Ah, sai daqui, Naru, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui agora Vai Pronto, pronto Só mais um, só mais um Ah, sai daqui, sai daqui Ai, 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 ai Toma Não foi, não foi Ah, sai daqui, Naru Toma Pronto O Naru me paga Ele tá fazendo isso tudo Não sei nem pra quê Olha só Tem mais um ali perdido Mas eu vou deixar ele ir embora Pronto, agora a gente pula o laser aqui E toma muito cuidado com essas minas explosivas Ih, calma namorada do Atos Eu já vou te salvar É só a gente quebrar o vidro aqui Ah não, o vidro é indestrutível Bom, bora ver então Se isso aqui resiste pelo meu míssil Um, dois, três e Pronto Não Eu não acredito Bom, pelo menos eu consegui libertar a namorada do Atos Agora que a namorada do Atos que o Naru roubou Ela saiu de casa Eu vou me fingir ser a namorada do Naru Pra poder entrar na casa dele E pegar tudo que ele tem lá dentro Diamante e tudo Só que ele não pode me ver aqui Tá, eu já tô dentro da casa do Naru Agora eu quero ver se tem algum diamante Oi, amor Oi, amor Oi, amor Como é que você tá? Eu tava com tanta saudade Mua, mua, mua Eu vou subir porque eu tô com um pouco de dor de cabeça Tá bom? Mas eu já volto, eu já volto Ai, minha voz até mudou um pouco Ai, ai, que susto Ele quase percebeu que era eu Tá, deixa eu vir aqui em cima E ver o que que tem aqui dentro Vamos ver aqui Olha só O tanto de diamante Eu vou pegar tudo pra mim Vou guardar bem escondido E aqui tem outro baú O que que tem aqui dentro? Ai, tem um livro Tá, deixa eu ler o que que tem aqui dentro desse livro Eu espero que o Naru não venha aqui em cima Vamos ver, vamos ver O Atos nunca poderá descobrir isso Amor, eu te amo tanto Você é a melhor namorada de todas Ah, o Naru escreveu isso pra namorada do Atos Não, não, é possível Eu vou mostrar Caramba, por que que tem um villager aqui em cima? Ele quase me viu Oi, villager, tudo bom? Bom dia Bom dia, namorada do Naru Bom dia, bom dia Eu já tô indo, tá? Tchau, amor Eu já volto Eu não acredito que eu descobri isso E agora eu tive outra ideia Eu não vou deixar o meu amigo Atos voltar com a namorada dele Porque ele Porque ela traiu o meu amigo Atos Então eu vou fingir ser a namorada do meu amigo Atos É Ou não, né É melhor não Não, deixa quieto Agora o Naru me paga de verdade Por ele ter feito isso com o meu amigo Atos É O que que é aquilo ali? O que que o Atos tá fazendo ali? O Atos tá com a menina? É Pera 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 aí Será que o Atos então Ele não namorava outra lá? Eu acho que eu me enganei Olha só Na verdade o Atos ele namora outra menina Então aquela lá é realmente a namorada do Naru Ele vai ficar muito bravo comigo Depois que descobrir que eu peguei todos os diamantes dele Ferrou, galera Alguém me ajuda Ferrou Alguém me ajuda